Música Muralha Adriano, seguindo sempre insano, exterminando, covarde, no seu cotidiano Loucura, vitamina, que só fala a verdade, exemplo de superação Uhá, o segredo agora é outro Preste atenção nessa promoção da loja Suplemento Forma Esse pré-treino aqui é muito top Pre-HD, preço normal à vista R$44,16 Se você usar o cupom ADRIANO MURALHA ainda garante mais desconto Essa proteína top weight da Max Titânio 31 gramas de proteína por porção Preço normal no pagamento à vista R$110 Se você usar o cupom ainda garante mais desconto Tem ela sabor limão, edição ilimitada, que está por R$125,91 Preço normal Então usa o cupom ADRIANO MURALHA para garantir todo o desconto na loja É nóis, toda a informação da loja está aqui embaixo na descrição do vídeo E aí galera, beleza? Uhá, o segredo agora é outro Quem está falando aqui é Adriano Furacão Demolidor de covarde Fechado com a loja Maromba Fightwear A marca de quem treina, beleza? Venha você também Vestir essa marca onde covarde não entra Qualquer dúvida me chama no WhatsApp Que eu passo contato diretamente do dono É nóis Aqui só tem roupa de torá canela no meio, meu amigo Venha virar mutante com a maromba Fightwear Uhá, fechado com Adriano Muralha O exterminador de covarde Sem covardia Sempre Uhá Agora as perguntas para o meu brother aqui Que vocês do Instagram mandaram Beleza? Vamos lá Aqui, ó Cicinato Cicinato Neto Eu quero treinar pelo menos oito anos natural E depois tomar uns danômen O que você acha? Ah, cara A prova do natural é você Isso aí Ninguém melhor do que você Porque esse dia que eu fiquei aí Também posso falar Que a galera que segue você realmente Você é uma pessoa delicada Não perdeu a alimentação Comeu certinho Fez seus horários A gente foi para a praia Mas deu horário Você voltou e comeu Eu acho assim Você está tendo resultado Todo mundo viu que ele teve resultado E daqui oito anos Se você quiser fazer a utilização de orgogênico Eu acho assim Como eu falei Eu não sou contra a utilização Mas e sim você fazer Da forma correta Fazer o processo de prevenção Durante essa automedicação Justamente porque O dia que você quiser parar esse estilo de vida Ou o dia que você quiser Parar até mesmo a academia Você teve sua saúde preservada É Porque a galera me pergunta Ô Muralha Eu treino já faz uns seis anos Então uns cinco anos e meio a seis Mas fisiculturismo mesmo Eu vim aprender o que é dieta O que é treino Vai fazer em torno de um ano O certo faz um ano então Exato Um certo Eu pensava que fazia certo E não fazia Então A galera chega para mim e pergunta Ô Muralha Tu já vai tomar anabolizante? Eu acho que o nunca É uma palavra muito forte para te dizer Mas eu sempre digo o seguinte Num momento eu não vou tomar não Mas num dia que eu for tomar Meu amigo Eu vou tomar Como o Thiago Sérgio fala aí Da forma correta Médio Acompanhamento Tudo certinho Tá entendendo? Porque é isso que eu vejo Porque hoje é o seguinte A galera Molecada hoje O camarada Nunca treinou Não tem nem maturidade muscular Não sabe nem fazer o seu pino E já quer chegar Tomando anabolizante Para quem? Como se fosse Água Não Como se fosse o segredo de tudo Exato E não é E não é que nem eu venho falando Se você É um conjunto Das coisas Treino Dieta Alimentação A vida é regrada A vida tem que ser regrada Sua vida tem que ser regrada Sua cabeça Sua mente tem que estar limpa Entendeu? Você tem que ter um objetivo E um foco Isso aí Ao contrário Não adianta você Queria entrar na academia Fazer uma transformação Do seu corpo Em apenas 3, 4 meses Entendeu? Achar que não É um trabalho A longo prazo É uma escada Negrau em degrau Olha isso É aqui 487 Matheus Santos E aí Muralha Tiago Admiro vocês aí Tiago Você acha que vale a pena Investir no físico turismo Dieta Treino Suplementação Drogas Acompanhamento médico No Brasil Em busca de algum retorno Financeiro No futuro A sua pergunta foi boa Zero O meu ponto de vista Em relação a isso daí É que eu falo Quem me acompanhou Eu perdi bastante coisa Quando eu bitolei O fisiculturismo Quando eu quis me tornar Um fisiculturista Eu acredito assim Dá para você ter um corpo Tão bom quanto A um nível de 1 Desde que você Um exemplo Faça sua dieta Seus treinos Se você for jogar Algum tipo de recurso Você faz a utilização Também sempre precisa Abitolar Naquilo Se você não tem O objetivo também De uma competição É Cara Não tem porque você Levar o seu corpo ao extremo E deve uma vida normal Deve uma vida normal Uma vez ou outra Dá para você Um exemplo Na semana Dá para você Sair fora de uma dieta Dá para você Curtir mais sua família Viver mais sua família Curtir mais seu filho Curtir mais sua esposa Curtir um pouco mais a vida Porque você mesmo sabe Que entra nisso daí Você Como eu te falo Você coloca Traça uma meta Traça um objetivo E a gente se venda Naquilo lá E você só enxerga Uma coisa no frente A data do seu campeonato É verdade E o resto Você vai esquecer É E tipo Acontece algumas coisas Que são consequência Que tipo É Patrocínio Uma coisa e outra Porque é o seguinte Galera Se quem tiver aí de casa Vendo Esse vídeo E está pensando Que vai entrar No fisiculturismo Para ganhar dinheiro Meu amigo Esqueça Sem rede social Esquece Se você não tiver Uma rede social Infelizmente As empresas Elas não Pegam A capacidade Da sua pessoa Elas não medam O seu esforço E sim O que? A sua rede social Infelizmente É isso daí É Que nem aconteceu Um caso Lá em Lá em São Paulo Se eu me engano Era um Era um atleta Se eu me engano Da Black School Ele era patrocinado Pela empresa E Ele recebi WBBF E a empresa Falou para ele Que elas eram Fechadas com a FBB Se eles Subissem Com a federação Eles cortavam Quer dizer A empresa Tem que patrocinar O atleta Elas não tem Que patrocinar A federação Porque eu acho O seguinte Hoje Às vezes Você Meu amigo A empresa Dá um apoio Às vezes Você não está Dando aquele retorno Para ele Automaticamente Ele passa a visora De ligada Ela não é Então Se você for entrar No físico turismo Você tem que ter Na veia Tem que fazer Por gostar E esquecer Recurso financeiro Então eu quero ser Você tem É que nem eu falo Cara Você tem condição Financeira Boa Para ter Então tudo bem Você entra Agora ao contrário Você achar Que eu vou entrar E você Meu esquece Primeiro A pessoa tem que fazer Na rede social Infelizmente Infelizmente Porque eu mesmo Tenho uma competição Eu cheguei Aí Primeiro lugar Uma bolsa Do caramba Que eu ganhei Deve ter Aí dentro No mínimo Uma mala de dinheiro Uma proteína Uma revista Um troféu Isso Troféuzinho de plástico Na verdade Vai contribuir O que Na vida Do atleta O atleta Da precisa de dinheiro A verdade é essa Para manter A dieta dele E você sabe Que gasta E gasta Muito 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 Como o Thiago Aqui mesmo Eu acompanho o trabalho Dentro da tempo Ele falou Em um vídeo dele Que ele tem uma moto Que vendeu Para investir No shape dele Na competição Infelizmente Acontece isso Pessoal Você abre mão De várias coisas Quando você Agora tem que gostar Meu amigo Não é isso? Sim Você consegue Abre mão De várias coisas Família Filho Esposo Está entendendo Às vezes Acaba até relacionamento Essa é a verdade No esporte Então galera Se for entrar Entre Porque você gosta Meu amigo Ao contrário disso Vai fazer balé Vai jogar bola Vai fazer alguma coisa Mas faça o que você goste Viu? É Roberto Lima Está perguntando Tiago Se eu tomar Potenai Uma vez E aí